Fala meus queridos, tudo bem? Trazendo aqui pra vocês hoje uma casa geminada à venda. Eu sou o Mário da Pátia Imóveis e vou te acompanhar aqui nesse tour. Tá bem? Então, aqui nós estamos numa casa geminada um pouco atípica, né? Hoje, tradicionalmente, na cidade o pessoal tá colocando três geminados num terreno e esse daqui tem duas unidades. Então, consequentemente, o espaço interno é diferencial. Então, aqui nós temos uma sala bem ampla. A casa, ela está com móveis submedidos na sala, cozinha em um dos quartos, tá? Aqui trazemos já na área da cozinha. Foi feita uma reforma recentemente, foi aberto aqui, tirado uma janela e colocado essa porta. Então, trouxe uma claridade, um ambiente integrado pra fora muito mais amplo. Ficou uma área bem bacana, tá? Móveis aqui, acabamento sem gesso, uma cozinha bem grande, um canto alemão. Cozinha bem grande aqui, com espaço de bancada, dá pra aproveitar. Nessa área da cozinha, a parede, ela ficou afastada. Então, sobra uma área de circulação bem grande também, confortável. Aqui a gente integra com a área da lavanderia. Tem móveis submedidos até o teto. E aqui a gente já tem um acesso que vai pra fora. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês a área íntima, tá? Voltando aqui à área da cozinha. Dá uma olhadinha na visão aqui da cozinha. A gente consegue ter a visão desse espaço aqui. Mesa de jantar e a sala. Olha a profundidade da sala. Bem confortável, né? E aqui nós temos na área íntima, dois quartos. Vou começar aqui pro quarto principal. É um quarto grande. Tem um roupeiro aqui de seis portas na parede. Sobra um espaço ainda aqui atrás, tá? Tem uma cama queen. E sobra bastante espaço de circulação entre a cama. Tá bem. Cômodo bem bacana. Aqui nós temos o banheiro. Banheira também. O móvel, né? O revestimento até o teto. Um suporte legal aqui pra casa. E aqui nós temos o segundo quarto. O segundo quarto tá todo preparado com móveis sob medida. O pé até o teto. Painel, tá? Aqui olhando dessa visão. Nós temos a cama, que tem a opção de puxar o baú. Painel, uma área de estudos. Tem um balcão aqui legal, um baú pra armazenamento. Legal, né? Aqui a vista vem do da área íntima. Cozinha, né? A área de jantar. E aqui a gente sai pra área externa. Aqui na área externa, os proprietários atuais optaram em colocar um piso, tá? Uma coisa bem bacana. Olha o verde ao redor. Nós estamos num loteamento totalmente residencial. Aqui em Três do Norte. Traz uma tranquilidade, uma calma. Agora são aqui aproximadamente umas duas e meia da tarde. Olha o sossego. Conseguem ouvir os passarinhos? Bacana, né? Então, é uma área bem grande, espaçosa. Aqui na lateral tem mais espaço, mas ali tem o cantinho onde tem armazenado algumas coisas. Mas dá pra aproveitar. Quem sabe, ah, quero fazer uma área de festa, prolongar o espaço. Dá pra trazer um pergolado aqui atrás. Dá pra fazer muita coisa bacana, tá? Então, aqui temos dois acessos. Lavanderia e sai na área da cozinha. Legal, né? É isso aí, meus queridos. Querem saber mais informações sobre esse imóvel? Chama a nossa equipe. Estamos aqui à disposição. Ficaremos felizes em vir aqui te apresentar essa excelente casa que está entrando à venda. Quero saber o preço. Mais detalhes? Chama a gente. Vamos conversar. Beleza? Seguimos e até a próxima. Até mais. Ficaremos. Vamos lá.